A região amazônica perdeu quase 6.300 km² de floresta entre agosto de 2010 e julho de 2011, mas registrou a menor taxa anual de desmatamento desde o início do levantamento em 1988. Entre agosto de 2010 e julho de 2011, a Amazônia perdeu cerca de 6.200 km² de floresta. A taxa é 11% menor do que a registrada no ano anterior. 2011 registra também o melhor resultado desde que a região passou a ser monitorada em 1988. O efetivo compromisso de fazer cumprir aquilo que a Política Nacional de Mesa Climática estabeleceu, que é a redução das nossas metas, redução das emissões em torno das metas que foram estabelecidas em lei no Brasil e mostrando que nós temos a menor taxa de desmatamento da história desde que começou esse monitoramento. No primeiro trimestre do ano, os números indicavam um forte aumento do desmatamento na Amazônia. Para reverter essa situação, o governo criou um gabinete de crise envolvendo diversos órgãos do governo. É uma grande vitória, principalmente pela forma como nós começamos o ano com a primeira avaliação de janeiro-abril, que apontava para o risco de um aumento. E, de fato, havia um processo em curso, que foi detido pela competência dessa coordenação que o Ministério do Meio Ambiente, na pessoa da ministra Isabela, junto com o IBAMA, a Polícia Federal, e todas as forças, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional. Nós ainda apresentamos resultados em alguns estados que são extremamente sensíveis. O fato do estado de Rondônia apresentar 100% do aumento do desmatamento é algo que precisa ser esclarecido e precisamos entender quais são as causas que estão, na realidade, determinando essa mudança de perfil. Acho que nós temos um trabalho muito grande a ser feito daqui para frente, não só de continuar reduzindo o desmatamento, mas de trabalharmos questões que são essenciais em parceria com os órgãos que fazem parte da Comissão de Combate aos Crimes Ambientais, mas trabalhando a questão da inteligência... Até 2014, o governo federal vai lançar três novos satélites para melhorar o monitoramento da Amazônia. Um deles será 100% nacional. O investimento total ultrapassa R$ 1 bilhão. Com esses novos equipamentos, vai ser possível monitorar pequenas áreas de floresta e tornar mais eficiente o combate ao desmatamento.